Música Estamos de volta com a Central da Copa, eu preciso de silêncio agora, preciso de silêncio, preciso de total concentração, porque vocês vão ver agora o tópico mais citado na internet nos últimos dias, que é a campanha Cala a Boca Galvão, dá só uma olhada, bom, me pediram para contar uma história para o Galvão Bueno, há dias o tópico mais comentado da internet é Cala a Boca Galvão, assim, sem acento, Galvão, tudo começou num site chamado Twitter, no dia da festa de abertura, o nome do Galvão começou a aparecer nos tópicos mais comentados, o que é natural, aí os internautas americanos e ingleses perguntaram para os brasileiros, mas, escuta aqui, quem é Galvão? E os pobres gringos foram vítimas de um golpe, um grupo de pessoas, grupo ainda não identificado, explicou o seguinte para os gringos, queridos, Cala a Boca, em português, significa salve, e Galval é um pássaro ameaçado de extinção, salve o Galvão, e este grupo de pessoas ainda fez um vídeo falando da beleza desta ave, o Galvão, o vídeo tinha a locução em inglês, fez um vozeirão, a tradução era assim, ó, o Galvão é uma ave muito rara nativa do Brasil, todo ano, mais de 300 mil Galvões são mortos durante o Carnaval, e suas plumas vendidas no mercado negro, se a matança não parar, o Galvão vai entrar em extinção. Os últimos casais de Galvões, chamados de Selentium Galvanus, moravam na floresta amazônica, mas morreram por causa de um segundo para mandar uma mensagem, um segundo para salvar uma vida, ajude o Brasil a ajudar sua ave mais rara, Instituto Galvão, por um mundo melhor. E aí eles dizem o seguinte, aí vem o golpe, para cada vez que você, internauta gringo, escrever Cala a Boca, Galvão, a Fundação Galvão ganha automaticamente 10 centavos, e aí, meu amigo, explodiu. O mundo acreditou, os americanos e ingleses começaram a escrever loucamente na internet, Cala a Boca, Galvão, Cala a Boca, Galvão, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar a ave, Cala a Boca, Galvão, nas metrópoles, nas aldeias, nos iglus, Cala a Boca, Galvão. E hoje é o tópico mais citado do mundo, notícia internacional no El País da Espanha, New York Times, duas vezes, só que agora a campanha ganhou um reforço, um novo padrinho, agora vai bombar com a palavra o próprio Galvão Bueno. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu estou nessa campanha. Não, mas olha, tem uma coisa curiosa que você não sabe. Algumas pessoas sabem, você não sabe, mas eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, que é o Ayrton Senna. Ele deve estar morrendo de rir. Por isso, você sabe que narrador fala muito, né? E eu, além de ser narrador e falar muito, eu já falo muito por natureza. Então, nós carinhosamente... E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes, assim, ó. Então, eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então, no meio da Fábula 1, as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é para salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão. Eu estou com o papagaio Galvão, não abro. Estou fechado na campanha, vamos em frente. E digo mais. Fechou. Vamos olhar para a câmera e dizer todos, então. Salve o Galvão, essa ave raríssima. Matou na campanha e estou sério na campanha, hein? Ele está com a campanha e não abre. Todo mundo, então, cala a boca, Galvão. Vamos salvar. Todo mundo pode falar, não tem medo, não. Não tem medo, Galvão. Vocês não precisam ter dica, Luciano. Você já experimentou omelete de ovos de Galvão? Não, não. Mas eu tenho uma fantasia de plumas de Galvão. Eu contribuí com a matança. Gosto não se discute. Queria agradecer demais a presença de vocês. Vamos salvar o Galvão, pessoal. Vamos todo mundo tuitar. Cala a boca, Galvão. Cruzeiro Rúcio, muito obrigado. Parabéns. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Doutor, obrigado. Caio Ribeiro, obrigado. Vou fazer minha obrigação agora de passar a agenda do dia para você, que vai ficar ligado na Globo. Jogar som tudo.